Olá, bom dia, segunda-feira, dia de trabalho, estamos reformando aqui, reformando, pequenas hoje os homens estão capinando, capinando aqui a rua, é limpeza total, é limpeza total gente, escreve aí no canal, J.B.A, já ative o J.B.A. É, é isso, é mão de obra, é mão de obra, é mão de obra, é isso, é isso, bote de formiga aí, é, só alegria, é, é, compartilha aí, só, deixa aqui na capa-metra aí, é, entrou, e aí, bote, bote, vai encarar aí, e aí, confiado, capinando com essa meta aí, ó, pensa que é fácil, tá aí, na luta, daqui que se, as crianças choram, é isso aí, não tem, não tem, não tem, não tem serviço ruim não, tem cabra, preguiçoso, ele não gosta da prefeitura não, ele, 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 e aí, de novo, né, Deus quiser, e assim não sei, já... é fácil não, não, e aí, thousand, é perto não, e aí, b Astro, dá pra encarar? tá. Aumento de serviço? Aumento de real, hein? Aí, bom, aí é falar com o chefe, né? Fala, viu, nesse tempo, ó. Fala aí, hein? Cheguei. Anelzão aí. É de prata, não é disso? Ô, o outro dedo. Rapaz, o abril não é fraco não. Cheio de prata, cuidado aí. É prata aí, cara. Isso aí, gente. Falei uma luz, ok? Fala alegria. Então, isso aqui. Fala lá, pros irmãos. Estudo do jovem, que é a vida hoje na paz. Tá, né? 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 Idente de Deus. Vai joar, ó. Aqui, tô honra. Esqueci, que tá de vacância. Tence se, na verdade, a verdade liberta da terra. Esse arraio de afei, jorna, na verdade, é Jesus. Pode lhe liberdade, ó. Dois. Pra ele, irmão... é jesus tem poder sem ele ninguém vai alugar nenhum vocês vão parar aí por causa do agora o rapaz já botar veneno aí nas pedras eu mando botar veneno agora as pedras aqui posso dono valeu valeu não esqueça de deixar seu gosto criativo já tá bem né e aí zé deu deu aí uma alô aí aí é o pente do aí é duas canetas é isso é duas canetas é pois é gente eu vou deixar pelo aqui e o vídeo tá beleza vai ser legal não esqueça de assistir e deixar seu gostei e aqui usamos um trabalhador mesmo né e aí e aí e aí e ele ativo já também tá aí e aí